Bom, bora lá, bora continuar, o que a gente vai fazer agora? Olha, por mais que eu tenha já reiniciado o jogo várias vezes, aqui ó, na préviazinha aqui embaixo da areta, quando ela tá de pijama, dá o bug nos cílios, hein? A energia tá quase completando, eu vou deixar, eu preciso comprar brinquedo pra essa criança, né? Vou botar pra ela assistir... Pera, vou botar pra colocar o canalzinho infantil, já que ele não tem brinquedo, pelo menos ele fica assistindo, assistir a canal infantil. Ô, criança arteira! Já pegou uma panela na mão, uma frigideira. Sossega, menino, bota aqui, vem assistir televisão. Bora assistir televisão... Aí teu pai pode malhar em paz. Assim que ela acordar, a gente vai castrar a Wei, pra ela parar de ficar miando o tempo inteiro no nosso ouvido. Apesar que agora ela tá um pouquinho mais quietinha, mas é bom que a gente já prevene isso também, né, ela já fica castradinha bonitinha. Corre aí de peito aberto, homem. Ele precisa de G-Nego 2 na habilidade de carisma também. Ele trabalha em duas horas, não sei se vai dar tempo pra fazer isso, mas eu vou tacar ele aqui no espelho, pra, pra, pra... Incentivar, praticar discurso. Praticar discurso. Maravilha. E Dona Aretha... Segue aqui dormindo, acho que eu já vou acordar ela, viu? Já vou acordar porque ela precisa continuar o trabalho ainda, e seria bom a gente tentar pelo menos continuar... A pior é que ele já cresceu. Olha, ele já cresceu, acho que não vai ser tão ruim não, viu? Acho que não vai ser tão ruim não. Tá, vamos seguir o baile então. Bora comer, a gente vai lá castrar. Opa, mais desejo aqui. Dar amasso com Dante, ó. Ela quer observar nuvens, e dar amasso com Dante. Já o Dante quer ser amigável com Aretha, e oba-oba com Aretha. A gente tem que ir cumprindo isso aí também, né? Com a criança a gente faz isso também. Vamos fazer com a criança também de fixar. Eu geralmente não fixo a criança, mas vou fixar. Tagarelar para Dante. Ui! Ai, quase que eu aperto o X. Ué? Ah. Ué. Eu não consigo fixar o Tagarelar, mas ser amigável vai. Por que Tagarelar não vai? Por algum motivo o Tagarelar não vai, então... Deixa aí. O Sirius, ele não tá bugado, ó. Ó, não tá bugado nela, só tá bugado na imagem aqui embaixo. Uou, ela veio pra... Ela veio trollar nos fóruns. Ah, minha filha, aproveita que você tá aí, e termina esse trabalho. Bora, 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 que a gente vai fazer uma reforminha aqui na casa. Bora juntar uma granitinha, vamos. Enquanto o bebê tá... O bebê tá focado ali... Não, maravilha. Maravilha, tem tudo pra dar bom. Dá uma massa enquanto vê as nuvens. Opa! Ele subiu. Subiu. Pro carisma. Nossa, maravilha. Maravilha, já vai trabalhar, homem. Olha. Talvez ele vai ser promovido. Não sei. Como ele já foi promovido no primeiro dia, vai que ele seja promovido novamente no segundo. Não sei. Né? Ele é atendente de vestiário. Olha, ele tá começando tudo de baixo novamente. Aqui, ó. Oi, você sempre foi abandonada. Agora você vai ter uma amizade sincera e verdadeira com o Oliver. Tagarela. Afaga. O que mais? Só dá pra fazer essas duas ações. Então você fica aí, conversando, falando, enquanto a Aretha trabalha. E a Aretha, ela sempre liga o som pra trabalhar, né? Sempre. Ela gosta de desenvolver os... Os aplicativos, tudo. Ah, o som de uma musiquinha. Quem não, né? Quem não? Vou dar uma acelerada. Ó, Oliver acaba de se tornar amigo de Wei. É, hein? Vamos, vamos. Ele tá tão bonitinho, né, gente? Que gracinha. Ai, dançando agora. Ai, acho que não vai. Tá triste. Abandonado. De nenhum dos pais estarem por perto. Não vai embora. Volte. Ô, criança dramática. Ô, menina dramática. Eita, qualquer hora ele tá morrendo de fome. Jesus, calma. É muitos sentimentos. Dançarino irritado. De dançar ouvindo música. Dançando demais. Se as coisas não mudarem logo, um certo bebê não vai mais gostar de dançar. Nossa, que dança. Vamos com calma. Pelo amor de Deus. Eu sei que você não foi tão desejado assim, mas... Você não te dá o direito de ser insuportável. Vai com calma. Ai, menina, calma. Ó, vou botar aqui, ó. Pra você pegar rapidinho. Só toma cuidado pra não engasgar com milho. Tá? Pega aí, pega aí. Fica de boa. Caraca, esse aplicativo vai ser demoradinho, hein? Pra fazer? Tô até vendo. Verificar bebê. Menina, você já comiu? Que fome que você tá? Vem. Vem cá, fala com a mamãe. Opa, aqui, ó. Tá garelado. É, por que eu não consigo fixar desse lado? É por conta da emoção, será? Tá garelado. Vem cá. Mamãe consegue trabalhar e te ouvir ao mesmo tempo. Só vem. E é bom que ele não se sente sozinho, né? Já que ele tá se sentindo sozinho com ela aqui. Tadinho. Ah, eu acho que eu já vou reformar. Eu já vou reformar. Já vamos reformar. Já que eu já tô aqui, já bora reformar. Não, vou deletar tudo isso aqui. Tão vendendo brechó, bazar. Sei lá. Ah, vai embora. Vai embora. Não é lixo ao luxo, então eu vendo. Ai, esse espelho talvez eu poderia usar, hein? Porque ele combina com a cama. Hum, tá. Quartão, né? Nossa, é maior. Não, não é maior. Não é maior. Ficaria até legal uma suíte aqui. Mas... Não, é roda aqui, ó. Olha aí, ó. Beleza, ó. Beleza. E aqui eu vendo também, porque aqui vai ser a nossa academia. Ambos querem ser fisiculturista. Então, perfeito. Vocês verem que ela enxergou. Realmente a atratividade deu certo. Deu bom. Teve a ver, né? Tem a ver, no caso, com a pessoa que acusou a atratividade. Nossa, mas é que não... Não cabe. Não cabe uma academia aqui, não. Não cabe uma academia aqui. É muito pequeno. O que se eu fizer esse banheiro aqui? Ah, não vai caber também. Espera. Eu posso botar só o negócio do box ali dentro, então. Até porque eu iria adorar correr na frente aqui da piscina. Aqui fora. Vai ser maravilhoso. Creio eu que eles também vão curtir. Deixa eu ver se o barato de box funciona aqui. Aqui, ó. 160. Ah, funciona. Vai ser aqui mesmo. Uma sala só pra isso. Eu vou deixar assim por enquanto. Depois a gente vê se a gente muda e faz alguma coisa diferente. Tá. Quartinho bem... Vibes azulzinho mesmo. Tá? Porque os pais quiseram assim. Vou usar a temática de quarto de criança. É dessa daqui, ó. Desse pacote aqui, dia das crianças, tá? Vida em família, quer dizer. Não, não. Vida em família, não. Aqui. Quarto das crianças. De quarto das crianças. Pra fazer. Vamos botar um guarda-roupet aqui, ó. No canto. Não vai ser nada demais, não. Vai ser um quarto ok. Não, vai ser esse espelho aqui. Sim. Quero botar umas fotos. Ah, eu quero tirar... Foto. Foto, foto, foto. Foto. Eu vou comprar uma câmera. Já, já eu compro a câmera. O que mais? Posso pôr aqui uma mesinha? Apesar que não. Ele é muito criança, né? Aqui é um baú. Pra botar os brinquedos, pra ele brincar. Olha só. Ó, azulzão. Robotron aqui. Robozão aqui, ó. Que protege ele, né? Dos bichos papão da noite. Robô. Mais robô. Não, não gostei desse robô. Aqui, ó. A luminária de foguete. Maravilha. Só tinha não, porque ele é muito criança ainda. Vou colocar os brinquedos agora aqui. Posso botar o tablet, no caso? Ai, essa barraquinha é tão legal. Mas é muito pequena. Não, não vai ter barraquinha por enquanto, não. Vamos botar cachorro. Cachoricho. Dálmata. Esse beijo aqui é o mais bonitinho. Do ladinho da cama dele, pra ele conversar. Não sentir medo da noite. O abajurzinho também do monstro. Que protege lá dos sonhos. Também. Cadê? Esse aqui é o luminário de parede defensiva da jaula. Robôzite. Ele brinca na casinha com o robô. Tá? Ui. Não tô. Dá pra subir. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Perto da janela, porque, né? Aí é só abrir a janela. Eu dou sair, quase. Caso tenha. Vou botar uma escorrega no nosso jardim. Mas tem cara de que se ele entrar nesse jardim aqui, ele vai se machucar inteiro, né? Os cacto. Deixa eu ver. Eu acho que esse robô não é só enfeite, né? Nem dá pra brincar, de fato, com ele. A mesa do time aqui, do coração do pai. Porque ele vai ser desse time aqui. Entendeu? Hum, lê. Hum, lê. Hum, lê. Ai, tá bom, assim, o quarto. Só não gostei disso aqui. Aqui ficou meio feio. Vou botar aqui, assim. Tá bom, tá bom, tá bom, assim. O quartinho dele tá bonitinho, assim. Né? Tá fofinho? Troca papel. Ai, não, tá bom. Papai de parede. Senão eu vou passar muito tempo trocando papel. Papai de parede. Tá bom, assim. Esse aqui tá muito azul bebê. Vou botar preto. Quero azul bebê nada. Quero azulzão. Azulzão. Caramba. Maravilha. O que que eu ia fazer mais? Eu ia fazer mais alguma coisa, meu pai. Ai, o gato. Esqueci do gato, meu pai. As coisas do gato. Hein, gato. Errou pra você. Eu vou tirar essa mesinha aqui de fora. Tchau, mesinha. Ai, veio pra cá. O que é isso aqui? Nível 2 da carreira de atleta. Ai, olha pra botar os troféus que ele vai ganhar. Ah, de fisiculturismo. Vamos botar aqui. Isso aqui é o quê? Na carreira de militar. Quem é militar? Vou deixar aqui. Caminha do gato eu vou pôr aqui, ó. Aqui do ladinho na sala. Dorme aqui, ó. Que fofinho. Tá? E a raçãozinha eu boto aqui no cantinho, ó. Pronto. Mas o menino tá com o seu lugarzinho bonitinho ali. Né? Eu vou trocar aqui a cor pra combinar com a estrada da sala. Essa sala é bem preta e branca. Tá bom. Tá bom. Bonito isso aqui, hein? Isso aqui pra dar um contraste. Tá. Ah, tá ok. Esses... Esses passos foram muito, muito bosta. Mas eu vou deixar assim. Tá? Porque pelo menos conclui aí o desejo dela de ter dois baratos de academia. Ah, isso aqui é a porta. Achei que era a janela. Ops. Então eu vou deixar aqui, ó. Na entradinha de casa. Pronto. Não, pera. Vou botar você aqui atrás da porta. Ah, já tem alguma coisa atrás da porta? Então eu vou deixar você aqui, ó. Guardar a chuva aqui e você aqui. Pronto. Pronto, pronto. Tá bom. Oliverzinho. Venha ver seu novo quartinho. Todo azul. Que coisa fofa. Tagarela aqui com o negócio. Ah, esqueci de comprar o tablet. Brinca aqui, ó. Brinca aqui também. O robô. Ah, o robô é só enfeite mesmo. Olha só. Já já a mamãe ensina a se usar o troninho. A câmera. Faltou a câmera. Que eu vou comprar aqui pra tirar foto dessa criança. Que vai ser muito importante ter fotos. Aqui. Tem a câmera. Mas essa câmera vai tirar foto ruim. Eu quero a câmera que tira foto boa. Já com um tripé. Nossa. O tripé custou 890. Tá ficando maluco? Sai fora. Essa câmera custa 600. Mas tudo bem. É um investimento que a gente tem pra nossa família. Pra registrar os momentos. Então vem. Vem. Tem outras cores. Ai, que bonito. Gente, igualzinho a minha câmera. Nossa. Dá pra ver minha câmera? Não dá. Porque tá escuro. Mas eu tenho uma câmera que é assim, ó. Dessa corzinha, igualzinho. Assim, ela é bem retrô. Ai, o tablet. Inferno de tablet. Faltou o tablet. Faltou o tablet aqui. Azul. Também. Vamos. Cadê? Aqui. Vou botar aqui em cima. Isso aqui é só brincar. Isso aqui no chão. Do seu ladinho. Deixa eu brincar, tá? Beleza, Oliver. Lembrando que o Oliver vai desenvolver todas as suas habilidades mais devagar, né? Porque já não bastam os problemas da vida comum natural. Vai ter esses também. E minha filha que não termina esse trabalho. Gente. Nossa senhora. Gatinho, tá no vermelhinho. O que será que você tem, hein, uei? É sono? Acho que pode ter... Acho que é sono. Foi naná. Ih, parou. Só foi deitar. Achei que ia dormir. Não aparece aqui. De ver o que que tem. Ah, ficou branquinho. Era preguicinha que ela tava. Enfim, vamos esperar essa mulher terminar esse trabalho aqui. Que Jesus Cristo já tá um milhão de anos aqui fazendo. Só porque eu falei que os trabalhos eram... Tava sendo rápido. Opa! Ela atingiu nível 9 na habilidade de programação, hein? Nossa, que maravilha. Gente, esse computador aqui... Ah, ela cancelou. Quem mandou você cancelar? Ai, meu Deus. Ele tá furioso. Ih, gente. Você tava sentindo a calça também. Ô, meu pai. Pera. Usa aqui. Usa aqui. Será que ele precisa ir no banho? Ai, tá com fome. Ai, criança. Calma. Porque essa não come. Nossa, ela também tá morrendo de fome. Calma. Deixa eu alimentar esse porro. Meu pai amado. Calma. Calma, calma. Vai ser por isso que ela não tá fazendo as coisas, né? O trabalho dela de boas. Ele tá usando a fraldinha. Mas logo mais a gente vai ensinar a usar o troninho, viu, Oliver? Não se preocupe. Por que que o Oliver vai desenvolver habilidades devagar, Carla? Por conta do traço dele que surgiu. Surgiu não é talentoso. Esse sim é ruim em tudo que aprenderá habilidades... Esse sim é ruim em tudo e aprenderá habilidades mais devagar. De quebra. A casa ficou suja. A gente já passou o aspirador pra sair. Mas, ó, é bom que eles estão tendo um momentinho juntos, ó. Comendo e conversando. Ele comeu uma carruzinha com a mão. Conta história. Conta uma história pra ele. Gente, eles são maravilhosos. Não quer falar nada não, não. Não quer falar nada não. Mas olha isso. Eles são maravilhosos juntos. Meu pai amado. Muito bom, muito bom. E tá lá. Televisão ligada. Desliga esse rádio, pelo amor de Deus. Assiste o desenho. É bom que desenvolve. Não desenvolve? Assiste aqui, ó. Desenvolve o mental. Não, imaginação. Imaginação. Desenvolve a imaginação. Opa! Dante trouxe 152 conto pra casa. Pouquíssimo, né? Muitas horas de trabalho. Olha a roupa dele de Kill Bill. Muito tempo trabalhado. Tá muito pouca grana, hein? Tem que... Essa promoção tem que vir mais rápido, tá? Toma uma ducha veloz. Tá com fome? Se tiver, já come. Pra você tirar foto dessa criança. Você que vai ser o fotógrafo oficial da família, tá? Botar a roupinha do Oliver no irmão. Ele tá fedendo. Bom, já dá banho nele também, tá? Você toma um banho, você dá banho nele. Enquanto o dono... Não, ele tinha. Não, você vai terminar esse trabalho hoje. Ih, a casa continua com poeira. Passa o aspirador rapidinho. E finaliza esse trabalho, gente. Meu Deus do céu. Nossa, que boca santa, mano. Que boca santa. Foi até falado que terminava rápido, que... Agora tá sendo mó ué. Bom, já saiu a poeira. Já volta pro trabalho. Precisa trocar a fralda. Precisa trocar a fralda também. Ou só dar o banho resolve? Acho que é só dar o banho resolve também, né? Vai. Ainda falta mais ou menos um quarto aqui do que ela... Do que ela já fez. Nossa, que rolê pra ganhar 5 mil, hein? Se fosse o 7, eu até entenderia. Mas o 7 foi tão rápido. Foi, vem pra cá. Oh, gato. Gato, seja um gato. Seja um gato obediente. Vem cá, criança. Bora pro seu quarto que eu quero tirar foto aqui no quartinho. Que brinca no tablet. Joga Black Block. Vem. Aí eu vou tentar tirar foto dele lá jogando. Nossa, até a habilidade de movimento dele é devagar, né? Porque geralmente a criança recebe a habilidade de movimento muito rápido. Muito rápido. E ele tá sendo bem lento. Vamos tirar foto de... Oliver. Esse que vai ser fofo. Ai, acho que vai esperar ele terminar. É isso? Vai esperar ele terminar pra tirar foto? Eu quero tirar foto dele jogando. Ai, não tem como. Ai, se eu botar só pra tirar foto. Ai, nesse caso vai. Mas aí eu não... Mas aí é de foto. Ai, não me ajuda, né? Pera. Vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. É muito gracinha. Ai, ele vai estar olhando pra cima, eu acho. Ai, saco. Tá muito em cima. Que caracinho. Não, pera. Aqui. Ai. Ai, ai. Ai, mas tá longe. Eu queria ir bem pertinho. Ui. Mas eu vou fazer assim. Ai, não vai dar. Vai ver. É muito pequena a foto. Foto média. Não. Tá muito fora do ângulo. Não. Tem que ficar perfeito essa foto. Sempre dá umas travadas quando eu saio da câmera. Vem pra cá pro cantinho. Vamos ver se vai. Pera que é uma... Acho que vai dar a mesma coisa. Ai, que rolê. Não. É mais fácil eu tirar foto dele mesmo. Ele já vai fazer a posezinha. Vai ficar bonitinho. Vai, homem. Tira a foto do seu filho. Pelo amor de Deus. Ah. O que mandou? Você pode voltar a trabalhar. Coitada. Tá morrendo de sono. Lá vai. Continua desenvolvendo o aplicativo. Pelo amor de Deus. Ai, ela tá tensa. Ai, trabalhando demais. Tá, vai. Vai, vai. Descansa. Vai, vai. Sabe o que? Aqui, ó. Oxe. Não rolou a foto, mano? Vai bater um bola. Vai praticar um soco aqui. Ah, ele vai tirar foto aqui de fora. Ai, deu certo. Pelo menos deu certo. Que bom. Ai, ai. Maravilha. Ai, que gafinha, meu pai. Deixa eu trocar. Ai, muito fofinho. Ele é muito fofinho. Aqui, assim, ó. Assim, assim. Vamos tirar. Vamos tirar várias fotos. Porque sempre fica ruim as fotos. Então a gente tira todas as fotos que dá pra tirar. Vamos ver, vamos ver. Que a gente vai colocar aqui. No quarto Robotron. O nome do quarto é um quarto Robotron. Ai, meu Deus. Que bonitinho. Mas as fotos não tá dando pra ver? Aí uma saiu com o Duende. Ai, cadê ela? Pera. Você foto doende. Já vai embora. E as outras todas ficaram boas. Será que agora dá pra clarear? Definir filtro? Ah, agora dá. Qual o filtro? Claro. Mudou quase nada. Mas tudo bem. Tudo bem. É por conta da habilidade dele, né? Que fica assim? Deve ser, né? Deve ser. Bora acrescentar a moldurazinha aqui. Maravilha. O resto a gente guarda. Eu vou vender o resto, tá? Porque eu não quero ter um monte de foto aqui, não. Ai, vou vender a dareta junto. A dareta também tá cagada. Mas enfim. Vou deixar só dar a dareta aqui. Ai, que bonitinho. Deixa ela aqui. Ai. Fofite. Eu sou fit. Essa é a patinha. Talvez se eu tivesse com essa luz aqui, ela tá melhor do que o jeito que tava antes, né? Isso é uma grande realidade. Ó, aproveita e ajuda ele aqui, ó. Ensina ele a usar o troninho. A areta, desconta aqui todo o seu cansaço. Ficando mais cansada. Mas essa é coisa de gente fit, né, gente? A gente nunca vai entender. Depois você pode tomar uma ducha e aí você dorme com gosto, tá? Descansa. Você trabalhou bastante. Você tá trabalhando o dia inteiro, na verdade, né? O dia inteiro praticamente sem parar. Deixa o Dante dar uma olhadinha aqui nele. Ele tá com soninho já também, gente? Olha isso. Então tá, vou deixar você finalizar aqui. E aí você dorme. Enquanto o Dante... Vou deixar eles tudo no verdinho também aqui. Cadê o banheiro? Aqui. Usar o banheiro. Come. Eu vou clarear essa casa que eu tô achando ela bem escura também, viu? Já vou fazer isso agora. Vou botar aquela luz de ófine. Ófine não, ófine. Em tudo. Aqui, ó. Que ela ilumina bem. Ela não precisa ir, não. Aqui no banheiro. Nossa, tá muito mais clara agora, ó. Nossa, melhorou mil vezes. Mil vezes. Ai, eu vou ajudar vocês a lavar a louça, hein? Porque vocês estão cansados. Outra casa. Meu, mas essa luz, ela é perfeita. Até mesmo... Quando você quer usar outra, você bota ela em cima da outra que fica maravilhoso. Bom. Então é isso. Vamos finalizar aqui. Com o seu Dante desligue isso aqui. Vamos finalizar com o seu Dante aqui. Comendo, almoçando e ouvindo o seu bom som. Tá? E aí ele já vai descansar também. Porque a família toda tá dormindo. Então dorme também, né? A bexiga tá pela metade. Usa. E aí você dorme. Tá? E a gente finaliza mais um dia aqui. Ok? É isso. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri